Salve, salve galerinha, bem-vindos ao canal de Xerati, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos a mais um react de indicação aqui do canal. Vamos reagir a o Agakiband. O nome do som é Romura. É um live aqui. E vamos dar uma sacada aí, vamos dar uma ligada como é que tá os negócios aí. Galera, eu vou deixar passando aí na tela o canal do Coast V. Que é onde eu posto todos os vídeos que eu tomei copyright aqui no YouTube. Eu to postando lá, beleza? Então, se você quiser ver algumas coisas que você não vai encontrar aqui no YouTube. Infelizmente, porque o YouTube não quer que esteja aqui. Vai lá no canal do Coast V e vocês encontram lá, beleza? Galera, vamos a esse react. E 3, 2, 1, bora pro react. E essa máscara aí, de teatro japonês? Comentem aí, como é que é o nome do teatro japonês que usa essas máscaras aí? Tem um nomenclatura, agora eu não me lembro. E 3, 2, 1, bora pro react. E 3, 2, 1, bora pro react. E 3, 2, 1, bora pro react. Gostei dessa parte e gostei dos pedaços do programa que ele tá colocando. E esse baterista não parece um personagem do Street Fighter? Lindo solo, pena que ele toca de palito. Se você tocasse de dedão, tinha mais meus respeitos. Brincadeira, mas baixista tem que ser de dedão. E esse baterista tem que ser de dedão. E esse baterista tem que ser de dedão. E esse baterista tem que ser de dedão. Música No braço do guitarrista parece que ele fez aquela escarnificação Não sei se é a cor da tatuagem que ele fez Música 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 Cara, como todos os elementos Que tem no palco da Gagband São muito lindos E muito bem feitos É muito foda Música 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 Amém. E aí E aí Falei você fazer react do H.K.Band É que chega uma hora que você É tomado pelo bagulho Você não consegue mais falar nada Tipo, eu tenho que parar pra ficar inventando o que falar Porque tipo, eu só fico com vontade de Caralho, véi Que bagulho foda É, Wagak Bagaçando geral E é isso aí, galeria Vimos o WagakBand Aqui no canal, foi uma indicação Se você quiser indicar alguma coisa pra eu reagir aqui no canal É só deixar aí nos comentários, beleza Eu vou reagir com o maior prazer E maior entusiasmo Galera Sobre esse som Teve um pré-instrumental Pra apresentação Dos músicos aí, foi muito legal Gostei bastante E aí o som, cara O som começou muito legal E teve Do meio pra frente, cara Eu só fiquei de queixo caído ali É muito elemento Parece uma peça teatral Tudo casa muito bem Os caras parecem que são muito amigos Que são muito entrosados ali No que eles fazem Eles gostam muito do que eles fazem Eles passam muito essa impressão E é muito bem trabalhado Toda a parte visual Tudo que tem no palco Ele tá vinculado A imagem audiovisual da banda E é muito foda isso E todos aqueles instrumentos Culturais que tem ali no Que são tradicionais ali Da cultura japonesa Junto com o rock ali Com metal Fica lindo demais, cara O H aqui Cada som que eu vejo Do H aqui Que eu escuto É uma surpresa Gostosa de se ver E é isso aí, galerinha Deixa o seu like Se inscreve-se Ativa o sininho Pra você receber Todas as notificações Deixa o seu comentário Lindo aí Pra gente E Deixa o seu comentário Se você tá gostando Desse novo formato De react Aqui no canal Beleza? Compartilha com o seu amiguinho Também Pra gente conseguir Bater os inscritos aí Galera Falta pouco Compartilha com os seus amigos E pede pros seus amigos Se inscrevam no canal Galera E até o próximo react